Olá, eu sou o Alex e vou estar em Tóquio, na modalidade Paracanauage. Eu estava na praia a surfar, senti uma dor nas costas e só voltei para casa depois de dois anos. Eu apanhei um vírus, no caso esse vírus coloca os óvulos. A passar de um mês, o seu organismo destrói o vírus e depois de anos e anos, esses óvulos desencalcificam e provocam uma inflamação, que chama-se Mialisp Transverse. Tinha 16 anos. Eu sempre fui apaixonado mesmo pela água. Eu estava na Indonésia, e houve uma pessoa a fazer surf, que ele fazia sentado numa prancha, que é o Wave Ski, e com o remo. Quando nós voltamos a Portugal, eu comprei uma prancha dessa. E entretanto, eu decidi que eu tinha que entrar numa escola de canoage, e achava que se eu aprendesse a rimar, eu me daria bem no Wave Ski, eu aprenderia mais fácil. E assim começou, tipo, a minha história na canoage. Na canoage, há um fator aqui, que é, eu não consigo levar o meu barco. Como qualquer outro atleta que não tenha um tipo de deficiência, ele pega no seu barco, com a pagaia, e põe na água. Ou seja, eu vou estar sempre a depender de uma pessoa, e se tiver esse tipo de pessoas que fazem por gozo, tu nem notas. Parece que és tu que estás a fazer aquele trabalho. São pessoas completamente incríveis aqui, desde a parte do presidente. O Nuno é uma pessoa que, eu, no meu ponto de vista, não conheço uma pessoa que seja mais apaixonada pela canoage em Portugal. A mesma assistência que ele dá a mim, que vou aos Jogos Paralímpicos, ele vai dar a pessoa que começa a iniciar agora. É uma sensação muito boa, porque aqui há duas coisas, que é o contato com a água e levar o seu corpo ao limite. Eu sempre gostei muito desse tipo de colocar o corpo ao limite, de adrenalina. Quando eu fiz a minha primeira prova, eu fiquei em último lugar. E as pessoas que estavam em volta, e agora, como é que você vai fazer? Vai desistir da canoage? E aí eu virei e falei assim, não, agora eu vou até os Jogos Olímpicos. E depois, quando eu ganhei a vaga, tu não consegues bem administrar aquele sentimento. Porque eu lembro que quando eu cheguei no pontão, comecei a chorar e não sabia o porquê que eu estava a chorar. Quando nós falamos do maior evento esportivo, o sonho vai chegar aos Jogos, seja ele Olímpico ou Paralímpico. Então, eu acho que se viva ali uma magia, uma adrenalina, acho muito poderosa. E eu estou ansioso para sentir essa sensação mesmo. Em relação aos resultados, Tóquio, o meu objetivo principal é chegar à final. Chegando à final, tudo pode acontecer. Chegando à final, tudo pode acontecer.